Olá, hoje nós vamos falar sobre o efeito Tyndall. Os integrantes que realizaram esse trabalho são Bárbara Vitória dos Santos Oliveira, Thales Aliane Aguiar, Vitor Matias Rezende e Vinícius Emanuel Reis Kattitek. Você já parou para pensar no que é o efeito Tyndall? Vocês podem observá-lo mesmo no seu dia a dia. O efeito Tyndall é um efeito óptico de dispersão de partículas de luz quando atravessam soluções coloidais. Essas partículas têm, em média, de 1 a 1.000 nanômetros. 1 nanômetro é uma escala microscópica que equivale a 1 metro dividido por 1 bilhão. Quando o feixe de luz atravessa uma solução coloidal, podemos vê-lo atravessar todo o recipiente em que a solução se encontra. Esse é o efeito Tyndall. O que ocorre com outros tipos de solução é que o feixe de luz se choca com as partículas mudando de direção e muitas vezes se dividindo, como ocorre quando a luz atravessa a água, por exemplo. Esse efeito pode ser explicado pelo tamanho das partículas formadoras das soluções coloidais, que são bem pequenas, e também pela sua natural distribuição na solução. Com essas informações, surgem novas perguntas, como quem descobriu esse efeito, o que são partículas coloidais, entre outras. Quem o descobriu foi o físico e químico inglês, Michael Faraday. Mas apenas 50 anos, ela foi descrita pelo físico irlandês, John Trindle, e por isso leva o seu nome. Vamos à segunda pergunta. O que são soluções coloidais, ou partículas coloidais? Soluções coloidais são soluções formadas por partículas na faixa já apresentada antes, de 1 a 1.000 nanômetros, que têm propriedade de disperso e dispersante. Essas partículas formam uma mistura homogênea, macroscopicamente, mas quando se observa de perto com o microscópio, pode-se observar que a mistura, na verdade, é heterogênea. Essas partículas não se sedimentam por serem muito pequenas. Também não é possível filtrá-las, nem mesmo com papel filtro. Existem três tipos de soluções coloidais. As micelares, as moleculares e as iônicas. As micelares são formadas de glomerados de átomos, como a gelatina. As moleculares são formadas por macromoléculas, que são moléculas grandes. Por exemplo, o iogurte. As iônicas são formadas por íons, que são átomos eletricamente carregados. Como exemplo, o sangue. Também existem diferentes classificações de soluções coloidais. Vamos ver quais são elas. Quais são essas classificações? São elas aerossol, sol, emulsão, espuma e gel. Aerossol são aquelas em que as partículas coloidais estão dispersas em um gás, como uma fumaça ou neblina. Sol são aquelas formadas por sólidos dispersos em um líquido, como colas ou leite de magnésio. Emulsão são aquelas formadas por um líquido disperso em outro, como maionese, creme ou chantilly. Espuma são aquelas formadas por gases dispersos em um sólido ou em um líquido, como a espuma de barbear ou a clara em neve. E por último temos o gel, que é formado por um líquido disperso em um sólido, como geleias. A água pode ser usada como uma solução coloidal? A resposta é não. A água não é uma solução coloidal. Quando a luz ultrapassa o elemento água, ele se choca com suas partículas e muda de direção. E também pode se dividir em diferentes partes. Então, a gente vai fazer esse experimento hoje, que é para poder exemplificar o efeito tido, que é um fenômeno luminoso de dispersão da luz em partículas coloidais. Então, a gente vai precisar aqui de dois copos, mais ou menos 200 ml de água. Aí eu peguei um shampoo, para poder fazer nossa mistura de coloide. E eu tenho aqui um termômetro, que vou usar ele como a luzinha, como o laser, para poder mostrar a dispersão no coloide. Então, primeiro eu vou pôr um pouquinho de shampoo aqui no fundo do copo, para poder misturar com a água. E a gente conseguir fazer o nosso coloide. Então, mais ou menos uma colher de sopa, isso não interfere, as quantidades não vão interferir tanto assim, não. Aí a gente adiciona a água. E vai fazer uma mistura. Como a gente pode ver, é uma mistura coloidal, que a gente não fica sendo uma suspensão. Então, as partículas, elas não vão descer. E ela tem, geralmente, essa característica de estar meio esbranquiçada, diferente da nossa solução aqui, que é a água pura. E aí, agora a gente vai para a parte do experimento mesmo, da parte do efeito Tidal. Eu vou usar o nosso termômetrozinho com o laser para mostrar. Primeiro, a gente passa o laserzinho na água, na solução pura. A gente pode ver que o laser, ele consegue, ele consegue, ele passa, ele passa, faz a trajetória, mas ele não é disperso. A gente não vê a trajetória dele na água, na solução pura. Já no coloide, a gente consegue ver a trajetória dele através da água. Agora, eu vou apagar a luz e vai dar melhor para ver. Agora, no escuro, vai dar para ver melhor, tá vendo? Dá para você ver certinho a trajetória da luz dentro da nossa mistura, né? A dispersão dela pelas partículas coloidais. E aqui, na água pura, você não vê esse trajeto. A luz passa, mas não é dispersa. Quando a gente coloca um do lado do outro, essa discrepância, ela é ainda maior. Porque a gente vê a luz passando e a sua trajetória todinha na partícula coloidal. Então, esse é o efeito Tidal. É a dispersão luminosa pelas partículas coloidais. De cima, para ver com mais clareza. E é isso. É basicamente isso, o efeito Tidal. A ciência é a chave do nosso futuro. E se você não acredita em ciência, está nos impedindo. Bill Nye. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que você tenha gostado do vídeo e que ele possa ajudar vocês. Obrigado.